A solidão expõe as nossas vulnerabilidades, o nosso medo do abandono, o nosso medo do desamparo, o nosso medo de se ver inseguro, totalmente vulnerável, o medo de que soba a superfície, as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas inseguranças, que tentamos forçosamente esconder tanto de nós como dos demais. Quando você senta em solidão, observando o movimento dos galhos das árvores, o vento tocando elas, você vai percebendo que essa inquietude sempre esteve aí, que essa insegurança sempre esteve aí, mas que nós nunca fomos educados e incentivados a parar e sentar e ficar com isso. E observar de onde é que parte isso, como surge isso, de que modo surge isso. O que que produz essa inquietude? essa ânsia sem nome, essa ânsia de algo sem nome e sem lugar, que você tenta achar em todos os lugares e nesses lugares não encontra um apaziguamento dessa inquietude, dessa incompletude. nunca fomos incentivados a sentar com isso, a ficar com isso, a sentir isso, a observar isso, a deixar que isso se revele, se apresente, sem a interferência nos devaneios das imagens, dos conceitos, dos achismos, do pacote de memória, de experiências, de crenças, de tudo que nós colhemos no tempo. E é fantástico que quando você senta e começa a observar, é como olhar as árvores, é uma só ali que está balançando, as demais estão serenas, então você vê um fluxo do pensamento é que fica tentando produzir o agito, mas se você não se agita com isso, só observa, ele acalma e daqui a pouco é outra árvore ali que começa, é outro pensamento ali, mas você não briga, você só fica olhando e vai vendo que é tudo ranço da memória, é tudo ranço das lembranças que vão subindo e que antes não eram percebidas em seu movimento e nos hipnotizavam e nos assombravam e agora você observa e percebe que não precisa fazer nada, só observar, só olhar, até perceber que são miragens, são projeções que estão ofuscando a percepção do momento presente que está bem à sua frente, que impede de você ver tudo numa totalidade e faz o seu olhar ficar sempre focal, pontualizado, fragmentado, sem ter uma percepção holística do que está à sua frente. Essa inquietude sempre teve aí e essa inquietude sempre fragmentou o olhar, sempre fragmentou a percepção, sempre fragmentou a ação dos sentidos, potencializou uns e minimizou outros, mas nunca o todo orgânico funcionando em sua plenitude, sempre essas imagens, sempre essas imagens, sempre esse fundo, sempre esse medo, sempre essa solidão, produzindo uma inquietude que impedia de sentar com a própria inquietude. E se você não senta com a inquietude, como encontrar a inquietude? Eu não me refiro ao esforço para ter inquietude, mas sim no sentido de sentar com a inquietude, observá-la sem fazer nada, sem gastar nenhum tipo de energia, só observar. E vê que é altamente funcional isso, que sem movimentação da vontade, essa inquietude, quando você menos se dá conta, desaparece e entra um outro estado de percepção, entra um outro estado de sentir. os pensamentos cessam, ficam zunidos, uma linha tênue, desunido, no fundo da mente. tudo é percebido de maneira completamente diferente. A brisa, o vento, o cheiro, as cores. Na inquietude, tudo tem outra forma. não pode ser mais Pool. O' o